Vai até o paciente. Não, peraí. O paciflamente no frágil já possui esse procedimento para todos os pacientes, por ser infecto contagioso, para todos os pacientes que estão em isolamento de contato ou em isolamento respiratório, que tem alguma precaução que não possa ir até o centro de imagem. Nesse caso, o equipamento, o profissional vai até a nossa DIC, a nossa infectologia. No local do isolamento, ele se paramenta ele protege parte do aparelho e leva até a beira do leito para a realização do exame. Depois disso, o equipamento sai e é passado o equipamento também por desinfecção para que ele volte ao centro de imagem. Existe nesse caso desse paciente em específico também um cuidado relacionado à alimentação dele? A parte nutricional ou não? Ele se alimenta da mesma forma que os demais pacientes que estão aqui? Aqui a nossa equipe de nutrição faz acompanhamento paciente a paciente. Então, dependendo da patologia, sempre existe uma restrição ou outra e dependendo da situação que o paciente chega. A notícia boa é que ele está se alimentando normalmente. A notícia boa! A notícia boa! Só isso que está se alimentando. A notícia boa é que ele está se alimentando. Então, ele se alimenta bem consciente, orientado, conversando. Ele reclama de não ter contato com a família ou ele compreende muito bem esse período de isolamento? Ele não reclama de nada. É um paciente muito tranquilo. Então, pronto. Então, você não reclama de nada? Ele não está sofrendo nada. Você não está reclamando de nada. Ele não está sentindo nenhuma dor. Ele não está sentindo nada. É uma palhaçada. Isso é uma apagação. Isso é o paganismo do cara. Palhaçada, cara. Palhaçada querendo ganhar mídia. O Paraíba querendo ganhar mídia sobre essa bexiga desse vírus. Mentiroso, cara. Esses exames devem ser divulgados os resultados. Sim, por enquanto, a previsão é esta. Mostra o viagem no período esperado. Então, aguardamos para o dia de amanhã, ou mais tardar no sábado, o resultado. E aí, informaremos a todos. Muito obrigada. Bom trabalho para você. E nós continuamos aqui.